Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Obviamente que a igreja judaico-cristã, cheia do Espírito Santo e manifestando no seu estilo de vida que Deus era uma realidade, que a volta de Cristo era a esperança deles, a igreja cresceu muito, teve muito sucesso e obviamente o mundo é cheio de pessoas invejosas que quando vem o sucesso de alguém, elas já ficam totalmente preocupadas pensando que o sucesso, entre aspas, delas dependem do insucesso das outras pessoas. São pessoas imaturas, pessoas que muitas vezes não conhecem o Evangelho, pessoas com certas limitações emocionais muito grandes e há pessoas também muito carentes que acham que vão resolver as suas carências afetivas simplesmente demonstrando terem poder, sendo que internamente elas não têm poder nenhum. E aconteceu isso com a igreja cristã primitiva. Como a igreja teve sucesso, a igreja cresceu, despertou a oposição de alguns líderes em Jerusalém. Naquela época, amigo ouvinte, o templo de Jerusalém, ele era dirigido pelo sumo sacerdote e os seus associados. Na maioria, esses associados eram saduceus. Os saduceus eram um partido político, religioso, que diferente dos sariseus, os saduceus não criam na existência da ressurreição e nem na existência de anjos. E obviamente, que quando os apóstolos aparecem pregando sobre a ressurreição de Jesus, isso os perturbou grandemente, não apenas por eles pregarem sobre a ressurreição de Cristo, mas porque ao pregarem com tanto poder e autoridade e convicção, isso estava tirando o poder e a autoridade dos saduceus. Vou ler aqui para você, Atos capítulo 4, dos versos 1 ao 7, na nova versão transformadora, NVT. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5 mil homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem fizeram isso? De acordo com outras traduções, com que autoridade vocês fazem essas coisas? Perceba, amigo ouvinte, que os saduceus estavam preocupados com o poder, com a autoridade, com o sucesso da igreja cristã primitiva. Porque quando Pedro prega, diz, Atos, capítulo 4, verso 4, que de todos os que foram ouvindo a mensagem de Pedro, a igreja passou a totalizar cerca de 5 mil pessoas. Isso, obviamente, exerceu um impacto tremendo sobre os saduceus, porque as pessoas estavam crendo mais na autoridade apostólica, que ensinava a ressurreição dos mortos, do que na autoridade dos saduceus. E algo muito interessante, amigo ouvinte, aconteceu. Eles haviam sido usados por Deus, os apóstolos, neste contexto o apóstolo Pedro, para curar uma pessoa. E o detalhe é que os líderes religiosos da época estavam tão endurecidos que mesmo não podendo negar o milagre, pediram que Pedro parasse de pregar. Eles não pararam para analisar que se eles estavam pregando sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos, é porque Cristo realmente havia ressuscitado para fazer aquele milagre. Mas eles não negaram, diríamos assim, a existência do milagre. Porém, de acordo com Atos 4, 16 em diante, olha o que aconteceu. O que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram o sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Ou seja, eles não queriam que Pedro e João continuassem falando em nome de Jesus. Tudo bem, eles fizeram um milagre, realmente, o indivíduo foi curado e tudo, mas não queremos mais que você fale nesse nome chamado Jesus. E qual foi a resposta de Pedro e João? Verso 19. Eles preferiram obedecer a Deus, amigo ouvinte, e não aos homens. Esse mesmo princípio lemos em Atos 5, 32. Pedro e João disseram o seguinte, nós não temos como não falar das coisas que vimos e ouvimos. Se nós vimos Jesus ressuscitar, nós vamos falar sobre Jesus. Não tem como nós ficarmos em silêncio. E quando um discípulo de Cristo, amigo ouvinte, tem uma proximidade íntima com Cristo e mantém contato com a sua mensagem, ele não pode realmente ficar calado. De alguma forma, ele vai testemunhar de Cristo para as pessoas. Não vai ser uma pessoa inconveniente que vai querer empurrar a mensagem bíblica goela abaixo nas pessoas, não é isso. Um cristão não é inconveniente, mas o cristão, ele é empolgado, ele é motivado. Ele sabe do poder transformador do Evangelho. Ele sabe que Cristo vai voltar e ele quer ser um instrumento de Deus para que mais e mais pessoas conheçam a Cristo, reconheçam a Ele como Messias, como Salvador, como Deus e como aquele Deus que voltará para nos levar para a eternidade. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Apresentação Leandro Quadros